Música Olá amigos e amigas do Eurotrack Simulator 2 É com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal de José Gonçalves dos Santos Estou com o vídeo hoje compartilhando o link do modo Detail Map Versão de demonstração com 5 cidades paranaenses para a versão 1.20.1 do Eurotrack Simulator 2 Para quem utiliza o jogo com a DLC Going East As cidades editadas aqui são São José dos Pinhais, Curitiba, Campo Largo, Ponta Grossa e Guarapuava E o modo contém mais Tem pedágios com cobranças automáticas que são as vias fáceis ou as vias rápidas Tem também companhia de transporte de passageiros Porém o modo não tem incluso ônibus Mas o mesmo modo é compatível com alguns mods de ônibus Que pode ser encontrado em diversos blogs e sites de amigos que compartilham ônibus para download E entre outras novidades no mapa ao longo do cenário editado como objetos exclusivos de cada região A versão de compra do mod tem hoje 6 cidades Que são as que tem aqui nesta versão e mais a cidade de Cascavel no estado do Paraná E atualmente está sendo alongada sentido a Foz do Iguaçu Então pelo valor de 10 reais você receberá esta versão atualizada Para adquiri-la há duas opções Pode ser feita por depósito direto em conta Bastando apenas me enviar um e-mail no jgs02goncalvis.com Me informando o seu interesse em adquirir o mod Que envia os dados bancários para depósito E assim que seja confirmada sua compra Enviarei o mod para você E as atualizações futuras não terão acréscimo algum As quais enviarei para você também E as outras opções podem ser realizadas através do botão do site da PagSeguro O link encontra-se aqui na descrição do vídeo Bom, basicamente é isso que eu gostaria de comentar E até o próximo vídeo aqui no canal de José Gonçalves dos Santos Amigos e amigas do Eurotruck Simulator 2 E até o metro E até o metro E até o metro